E também tem novidade da Maravilha do Contorno, o meia Varley é o novo reforço do Botafogo, isso mesmo, tá? Para a sequência aí do calendário da temporada, o jogador é filho do Varley, o camisa 9, ídolo botafoguense que se aposentou do futebol no ano de 2017. Com 24 anos, o Varley estava jogando no Joinville, tá? E era um destaque lá, tá? Já a outra novidade que será apresentada daqui a pouco lá na Maravilha do Contorno é o zagueiro Renier, ele que tem passagens pelo Operário lá do Ponta Grossa e estava no Remo, lá jogou em 8 oportunidades pelo Campeonato Paraense, Copa Verde e Copa do Brasil.